Décimo segundo colocado, é a Lava Jato, nosso amigo Pedro Henrique, 98, 98. É um pedrão, é um pedrão. Valeu pra você, obrigado. Segundo, rapaziada. 98, o quanto nos 15. Eita, ainda tá badernando, é? Nesse Lava Jato, é debochado, hein? Acabemos de receber o troféu. Ainda vai badernar, é? Tirando onda, é? Cuida, rapaziada, vamos que vamos. O grego mais debochado do Brasil, Lava Jato. Deixa eu tirar a máscara aqui, que merece respeito, né, rapaziada? Agradecer a todo mundo aí, vamos que vamos, carinho de todos. Associação Alpé de parabéns, é a organização top. Vamos trabalhando, rapaziada, se dedicando no nosso espaço e ganhando troféu sempre. Cuida, cuida. Pedro do Papacapim com a máquina, Lava Jato. Vamos badernar um pouquinho, falou, rapaziada. Cuida, rapaziada. É assim que a gente anda, ó. Vamos brincar? Aqui não tem mordomia, não. Aqui é humilde, aqui é pobre. Vamos embora. Passa, garota. Lava Jato. Deixa eu colocar direitinho aqui. Olha. 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 É muita agonia Então aqui vamos É nóis rapaziada Humildade sempre de moto aqui Sempre assim rapaziada Bom dia rapaziada Hoje domingão Dia de torneio A gente vai estar puxando nossa máquina Lava jato O que eu não queria que acontecesse Ele está com muita ordem rapaziada Mas eu cantando muito No escuro Eu gosto de deixar meus pássaros dormir no escuro Não sei se vai ser legal Porque eu gosto de puxar ele mais frio Mas o passarinho Aprontou Essa semana aí Fiz de tudo para ele dar uma esfriada Evitei estar colocando o mato Mas é isso aí rapaziada Quando o passarinho é muita fibra Muita ordem Ele não esfria fácil não Mas vamos que vamos Vamos puxar o passarinho Se Deus quiser vai dar tudo certo Né rapaziada E vamos que vamos E nossa máquina Lava jato está louca aí Olha aí Muita, muita ordem Estou dando talento agora De manhãzinha Já já estou indo para o torneio Olha como o passarinho está Tremente todinho para a fêmea Tomara que dê tudo certo Né rapaziada Tomara que dê tudo certo Vamos que vamos Salve, salve rapaziada Um ótimo dia a todos Uma ótima tarde Uma ótima noite Não sei que horário Que vocês vão estar vendo esse vídeo Eu sou Pedro do Papacapim Em primeiro lugar Agradecer a Deus Né rapaziada Pela saúde E a gente trabalhando muito Se dedicando A nossos pássaros Ao nosso trabalho E graças a Deus Dando certo no trabalho Dando certo com nossos passarinhos E a gente seguindo a vida Na humildade E sempre Foco rapaziada Conquistando O que a gente quer E o que a gente gosta Que é torneio A gente está Numa fase muito boa Estou muito feliz Graças ao meu bonde Está uma fase muito boa Na minha vida Meu passarinho Lava Jato Está representando muito Fiquei em 12º lugar Beleza? Na copinha aí Rapaziada Copa Caldeirão Copa Caldeirão Associação AOPE Representando demais Meus parabéns Associação AOPE Organização top Parabéns A organização Porque Rapaziada Não é fácil Organizar Tantos criadores Que leva Passarinho E como a gente Bem sabe A gente vai Para conquistar E ganhar troféu E sempre Vai ter uma pessoa Mais estressada E a rapaziada Lá da organização Da associação Graças a Deus Controla tudo Certinho lá E a rapaziada Saia aplaudindo Associação Parabéns Organização top Rapaziada Nossa máquina Lava Jato Chegou lá E representou muito Como vocês nem sabem É um passarinho grego Um canto feio Mas O que vale no torneio É cantar E o nosso passarinho Está em uma fase boa Como vocês viram aí no vídeo É rapaziada Ficou fogoso Esse passarinho Ele está pegando Muita ordem Com a fêmea E no momento Eu tenho que dar Uma esfriada nele Porque Ele é um passarinho Muito estressado Quando ele fica fogoso E eu quero que ele fique Mais calmo Mais frio Para cantar mais Beleza rapaziada Como vocês sabem A mexida dele É junto e misturado Rapaziada Junto e misturado Sempre Direto Vive junto Com a fêmea Olha que troféu lindo Rapaziada Mais um para a coleção Beleza Mais um para a coleção Então Já vou agradecer Também Acabei no direito Ali Colocar aqui embaixo É rapaziada Agradecendo a todos Inscritos do canal Que fica torcendo Por mim Pedro Muito muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E vamos que vamos Aproveitando O gancho do vídeo aqui Que a gente está falando Dos torneios E falando da nossa Máquina Lava Jato Que como sempre Está representando Domingão Associação A OPE 98 nos 10 98 nos 15 Era para ter cantado mais Mas a gente Bem sabe Que sempre acontece Alguma coisa no torneio O passarinho Se atrapalha um pouco Mas o que importa É que ele cantou bem E ganhamos troféu Mesmo que não tivesse Ganhado troféu Mas o passarinho Cantou bem Representou Né rapaziada E rapaziada É o seguinte A gente tem que saber Que isso aqui No caso O Papa Capim É um ser vivo Nem sempre Ele vai estar bem No torneio E mesmo ele bem Ou mal Cantando Ganhando troféu Ou sem ganhar A gente tem que amar Nossos passarinhos Em primeiro lugar Amar E se dedicar Trabalhar Foco Para a gente conquistar Tudo que a gente quer Porque Como eu falo sempre Só quem desiste É os fracos Rapaziada Nunca desiste Do seu objetivo Beleza E como eu falo Não adianta Só falar Tem que mostrar Resultado Resultado No torneio Levar o passarinho Botar Para cantar E Ganhar troféu Né rapaziada Vamos que vamos Aproveitando O gosto do vídeo Mostrar para vocês Algumas das goias Algumas De umas gaiosas Que eu tenho aqui Disponível Se caso vocês Queiram adquirir Beleza Colocar meu garoto Aqui E mostrar para vocês As gaiolas Essa daqui Custa 250 Beleza Ela vai com Capinha de brinde Qualquer coisa Entra em contato Nesse whatsapp Que eu vou Deixar no cantinho Do vídeo Para vocês Dar uma olhadinha 250 Ela vai com Capinha de brinde Também tem Essa daqui Porta de mola Ela custa 300 reais Ela vai com Capinha de brinde Lembrando Envia para qualquer Parte do Brasil Beleza Você manda o CEP E a gente Calcula o frete Olha só que gaiolinha Linda 300 reais Beleza Tem essa outra aqui Olha só que gaiolinha top De inox Linda a gaiola Né rapaziada Dá uma chitaria Dessa gaiola Linda Ganche dourado Ganche de luxo 300 reais Capinha de brinde Beleza rapaziada Também tem essa daqui 250 reais Essa gaiola Essa gaiola linda Essa gaiola linda Olha que gaiola linda Envia para qualquer Parte do Brasil Entra em contato Nesse whatsapp Beleza E vamos que vamos Rapaziada Olha a outra aqui Rapaziada Essa daqui Coração de negro A gente chama Essa madeira aqui Coração de negro Beleza rapaziada Olha que gaiolinha linda De inox Custa 300 reais Ela vai com capinha de brinde Qualquer coisa Entra em contato Nesse whatsapp Quer adquirir gaiolas No preço bacana E qualidade Entra em contato Comigo Nesse whatsapp E vem falar Comigo mesmo Pedro do Papa Capim Beleza rapaziada Então Vou colocar meu garotinho Mais para frente aqui Esse passarinho aqui Toda Como é que se diz Credibilidade É dele Porque O passarinho Que representa muito Rapaziada Fico muito feliz Em ver que meu passarinho Sempre está representando E amo demais Meu passarinho Graças a Deus Está tirando onda Falou rapaziada Você não é inscrito no canal Se inscreve E vem fazer parte da família Essa barrinha vermelha aí Clica Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Deixa aí nos comentários Beleza Tudo que você imagina Sobre o Pedro Você pode criticar Elogiar Você que sabe Tamo junto rapaziada É nóis É rapaziada Vamos que vamos Nossa máquina lava já está aí Hoje é garoto Agora é garoto Nava jato Vamos que vamos Rapaziada Hoje é garoto Hoje é garoto Lava jato É nossa máquina lava jato Rapaziada Isso lava jato Meu garoto Tudo é meu garoto Cuide a garoto Vamos que vamos Rapaziada Nossa máquina lava jato Cuide a garoto Bora meu garoto Agora meu garoto O garoto lava jato Está bem rapaziada Graças a Deus Muito canto Bora garoto Mega evento A OPE Tornei o top De Recife Pernambuco Só a fera De Pernambuco Só as máquinas De Pernambuco Aí rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Rapaziada Contagem nos 10 Rapaziada Máquina lava jato Rapaziada 98 nos 10 98 nos 15 A máquina lava jato Olha rapaziada Vamos que vamos Rapaziada Nossa máquina lava jato O grego mais feio Que eu vi na minha vida Nunca vi um canto Mais feio que esse não Finalizou com 98 cantos Vamos para casa Né garoto Cansado É rapaziada Nosso garoto lava jato Sempre representando 98 nos 10 98 nos 15 Vamos que vamos Rapaziada Só felicidade Nossa máquina Sempre representando Nosso greguinho Cuida Cuida greguinho Eita lava jato Meu garoto Respeita Respeita lava jato Respeita Lava jato Respeita não Que isso Cuida Cuida Lava jato Calma Eita O grego mais debochado Do Brasil Terminou o torneio Meu amigo Ainda quer baderna Cuida Eita Lava jato Respeita não Cuida Eita Cantou lava jato Vai menino de rua Terminou o torneio agora Rapaziada Agora nós vamos Baderna um pouquinho Cuida Lava jato Eita Menino de rua E lava jato Ficou fogoso Nossa máquina lava jato Tá tirando onda Cuida Eita grego Do meu sonho Duas horas da tarde Rapaziada Já tô aqui em casa Tranquilo E o rapaz Tá abusado Tá abusado Tá com a garota dele ali Mas hoje ele tá Abusado demais Viu rapaziada Aprontou mesmo E tá abusado A gente já pega os troféuzinhos Beleza rapaziada O garoto Lá pra trás tem que troféu Lá embaixo Lá embaixo Vários troféus Vários troféuzinhos Vários troféuzinhos Vários troféuzinhos Vários troféuzinhos Vários troféuzinhos Vários troféuzinhos